Olá leoninos, leoninas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos, para quem não me conhece eu me chamo Lutomich e vamos que vamos ver quais são as energias para o seu mês de junho 2020 E se você não é de leão e parou por aqui, muito provavelmente tem alguma mensagem para você, né, tá, ou traz energias e muito provavelmente existe alguma energia aqui precisando ser revelada para você, portanto não se acanhe, assista também se achar que deve, tá certo? Então vamos lá ver quais são as energias para o signo de leão, junho 2020, a energia central que rege o seu mês é o enamorado, escolhas, decisões, conexões, vamos ver quais são as energias aqui para os leoninos, leoninas no mês de junho 2020 Lembrando, né, um beijo no coração de todos vocês que assistem aqui o canal, muito obrigada pela inscrição de cada um de vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar conosco dessa energia incrível de autoconhecimento através do tarô, tá certo? Aqui nós já temos um conteúdo bastante amplo aí que dá para você te auxiliar bastante no seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual, tá certo? E é uma satisfação enorme ter vocês por aqui, sejam todos muito bem-vindos sempre, gratidão pelo carinho de todos vocês Vamos ver aqui quais são as energias para os leoninos, leoninas, junho 2020 Tem gente que ainda está apegado aí na energia do ano passado, né, liberta essa energia aí, liberta essa energia Vamos ver quais são as energias para junho 2020 para leão Junho 2020, leão Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ficar melhor Tem muita energia aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quais são as energias para junho 2020 para o signo de leão, eita, eita Vamos ver quais são as energias Vamos ver aqui 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 Quais são as energias aqui Pra leão Do mês de junho 2020 Do mês de junho Muito bem, vamos lá Leoninos, leoninas do meu coraçãozinho Qual que é a energia central pra você? Já falei, os amantes Os amantes Trazem uma energia de tomada de decisões É um mês muito propício A vocês Fazerem um trabalho de autoacolhimento De autoaceitação E libertar energias Vamos falar aqui primeiro De relacionamento amoroso Qual que é a energia pra relacionamento amoroso Tá certo? Pra quem está sozinho Sozinha Tá? Existe aqui Algum apego ainda Com relação a algum relacionamento passado Tá? Algum relacionamento passado Que promoveu muita disputa aí Muita questão de traição E trouxe E trouxe, né? A tona E trouxe a tona aí Dor Trouxe a tona Inseguranças Trouxe a tona Questões que você precisa Curar em você Tá certo? Então é importante, né? Esse mês Ele tá muito propício Pra que você finalize De uma vez por todas Olhe pro passado Com clareza E finalize De uma vez por todas Essas energias Porque o universo Vem pra te dizer Que é pra frente Que se anda Tá certo? Liberte Essas energias Cure Deixe ir Toda essa energia Pra que você traga Mais segurança Mais equilíbrio Mais harmonia Pra sua energia Tá certo? Promovendo aí Uma libertação Dessas Dessas energias E manifestando Aquilo que você deseja Mas pra manifestar Entre Aquilo que você deseja Está entre Muita confusão mental Muitas questões A serem libertadas E um certo pessimismo Com relação ao amor Tá certo? Mas o universo Vem dizer que é importante Que você liberte A sua energia Porque é muito Propício Esse mês Que você conheça Alguém Que venha A te promover Um relacionamento amoroso Da maneira que você deseja Mas pra isso É preciso limpar Essas energias Tá certo? Pra quem está Se relacionando Com alguém Existe aqui Ou existe um triângulo Ou existe um medo De traição Muito grande Tá certo? E esse medo Ele vem de questões Do passado também Questões de energias Passadas aí Que promovem Esse medo em você Então é importante Trabalhar o seu poder pessoal Olhar para o seu passado Com racionalidade E ressignificar Essas questões Porque também É pra frente Que se anda E é preciso você É preciso você Se libertar Das energias Pra que você Possa vivenciar O seu amor Com equilíbrio Tá certo? Pra outras pessoas Pode ser que haja De fato Uma revelação De uma traição Promovendo o fim Deste relacionamento Tá certo? E o universo Vem pra te contar Deixe ir Tá? Este relacionamento Porque ele veio Pra limpar Essas energias E promover A você Um amor Genuíno Promover A você Um equilíbrio Um amadurecimento Em primeira instância Pra que você Então comece Um amor Genuíno Tá certo? Qual que é a energia Que você precisa Limpar aqui? É justamente Essa energia De Existe aqui Uma energia De mentir Para si mesmo Tá? Eu escondo de mil O que eu sinto Eu não quero saber Vou fingir Que está tudo bem Enquanto não está Né? Então é importante Você olhar Pra essas questões Que te aprisionam Porque isso aqui Promove uma grande Insegurança Nas relações Em geral Fazendo com que você Atraia pra você Situações dúbias Né? Situações Conflitantes Situações de disputa Situações de traição Promovendo sempre dor No seu coraçãozinho Então é importante Que você cure E é um mês Muito propício A curar essas questões Né? A ressignificar O seu passado E promover a cura Uma comunicação Com a sua espiritualidade Aqui É importante Esse mês Pra que você Promova essa cura Se precisar de suporte Entre em contato Com o meu telefone E fica aqui No descritivo do vídeo Tá certo? Existe aqui Um caminhar Para o progresso Né? Lento Mas é importante Que você perceba A necessidade De curar Essas questões De auto-sabotagem Que estão No seu inconsciente Precisando ser libertadas Tá certo? Na questão profissional O que que eu vejo aqui? Né? Existe aqui É... Uma sensação Pode ser que haja aí Alguns prejuízos Esse mês Pode ser que haja É... Questões aí Fazendo com que você Se sinta sacrificado Sacrificada No seu âmbito profissional No seu âmbito profissional Né? Pode ser que haja também É... Pessoas Da... Chefes, né? Pessoas aí Com hierarquia mais elevada Promovendo uma certa Chateação Pegando no seu pezinho Né? Promovendo uma certa Injustiça Nesse quesito Fazendo com que você Sinta Né? Fazendo com que você Se sinta sacrificado Sem receber O reconhecimento Que você merece Tá certo? Mas é importante Você Se libertar Dessas energias Tá certo? Trabalhar essa questão De autossabotagem Porque essa energia De autossabotagem Promove em você Essas sensações Né? E atrai também Circunstâncias Nesse sentido Fazendo com que as pessoas Reajam Né? Com você Da maneira que você Faça surgir essa dor E alimentando Esta autossabotagem Não permitindo O seu crescimento A sua expansão Tá certo? É um mês Muito propício Ao crescimento E a expansão E é importantíssimo Que você se liberte Dessas energias Pra que você alcance O que você deseja Existe aqui Um progresso Muito grande Tá certo? Existe aqui Um reconhecimento De si Ter orgulho Das suas conquistas Mas pra isso É importante Você se libertar Dessa energia Que te aprisiona Tá? Pode ser que você Venha a ter Conflitos Com superiores Ou com algum Colega de trabalho Que oculta Informações De você Fique atento Atento A isso aí Tá certo? Pra quem está Sem trabalho Pra quem está Sem trabalho É importante Limpar essas energias Também Existe oportunidade Pra você Através de um amigo Através de uma amiga Tá certo? Uma pessoa Que já tem aí Uma certa estabilidade Financeira E pode te ofertar Algo Que vem te trazer Muita estabilidade Mas pra que você Conquiste isso E mantenha É importante Você limpar Essas energias Tá certo? Então é isso Leoninos Leoninas Do meu coração Intenciono Um excelente mês A todos vocês Com muita cura Muita prosperidade Muita abundância Né? Que os seus desejos Se realizem E que o autoconhecimento Aconteça de forma Gradativa e constante Um beijo No coração De todos vocês Excelente mês E até a próxima E até a próxima